Olá pessoal, beleza? Tudo bem por aí? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você um aplicativo bem legal que vai auxiliar e vai te ajudar no dia a dia de uma forma espetacular, tá? Esse aplicativo aqui você vai poder ter posts para suas redes sociais já com a imagem e conteúdo tudo pronto, tá? Com hashtag e tal, tudo prontinho, ou seja, prontinho pra você só pegar, copiar e colar e jogar lá na tua rede social e criar um engajamento com isso muito legal e muito importante pra ti. Todos os dias você vai ter aí seus posts, suas artes e com o conteúdo já prontinho, tá? Então antes de eu falar sobre esse aplicativo, se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora aqui, clica no botãozinho vermelhinho logo abaixo e já se inscreve no canal pra você toda semana ter novidade aqui, porque toda semana eu tô fazendo vídeos novos, tá? mostrando todas as nossas novidades sobre as redes sociais, tecnologia também e muitas outras coisas aí que são importantes no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá pra tela do meu celular, que eu vou mostrar pra você então um pouco sobre este aplicativo que vai te ajudar a montar no dia a dia. Muito bem, então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, ó, tá aí, ó, vou mostrar pra você então qual que é o aplicativo agora pra você, vamos lá. Então olha aqui, vou chegar, vou chegar, cadê ele? Aqui, ó, o Arrasou, tá? Então o nome é legal, né, tu viu? Arrasou, ele é esse aqui, ó, vamos clicar nele e vai abrir assim, ó, é bem simplesinho pra você usar bem tranquilo, um aplicativo muito bom, dá uma jeitada aqui, aplicativo bem legal, então assim, ó, de começo você vai clicar aqui, ó, é, deixa eu explicar a situação, eu, um tempo atrás, um tempo atrás, bem faz tempo, eu fiz um vídeo sobre esse aplicativo, só que tava bem desatualizado, agora tá muito diferente, tá bem atualizado, tá, tá, um pouco bem, bem legal, um layout bem diferente, é, até parabéns pro pessoal que tá, que trabalha com esse, criou esse aplicativo aí, parabéns mesmo aí, tá sendo bem legal, a funcionalidade dele é excelente, então vou mostrar pra vocês, então agora ele é totalmente atualizado, por isso que desse vídeo. Então você vai clicar aqui nesses quadradinhos do canto esquerdo aqui, ó, aqui você já vai ter os interesses pra você, então se você trabalha aí com beleza, estética, pets, é, você pode escolher qual que é a tua área de atividade aí, né, a sua área de interesse, pode ver que tem um monte, como eu, eu trabalho com marketing, então escolhi marketing aqui, eu selecionei, cliquei em cima, dá um salvar naquela área de interesse que você tem interesse, né, então no caso, você clica em salvar e já vai vir pra cá, eu tô voltando porque já tenho o meu interesse salvo. Então você pode ver que aqui já mostra a sugestão do dia, tá, então aqui, ó, e você pode ver mais, mais sugestões pra você postar. Então como eu falei que ele vem com a imagem e conteúdo tudo pronto pra postar, pode ver aqui, ó, então assim, se você clicar numa imagem, pode ver que vem a imagem, tá, vem a imagem e já vem o conteúdo todo prontinho abaixo, ó, você pode tá vendo aqui que tá todo prontinho e com as hashtags já toda pronta, até pra você também ajuda pra criar um engajamento legal com o seu público, tá, então você pode compartilhar com as redes sociais e também você pode tá colocando lá no, você pode enviar no WhatsApp, publicar no feed dos, ou nos stories do Instagram, também é a mesma coisa, serve pro Facebook, tá. Então você pode também editar esse post, clicando em editar, editar o post, você pode mudar alguma coisa, escrever alguma coisa nele, né, então você pode clicar em texto ou suas logos, pode adicionar uma logomarca tua ali nessa imagem, tá, bem legal mesmo. Então você pode também escrever algumas coisas pra complementar esse post. Depois só vai clicar lá no botãozinho, ó, desculpa, não mostrei aqui, é, você vai clicar no botãozinho lá em cima, no canto direito, pra baixar. Já, ele já modificado depois que você salvou ele aí, ou modificou no caso. Então vamos voltar aqui, ó, você pode ver que tem várias, olha só, vários posts aqui legais, eu tô mostrando aqui no meu, na minha área de interesse, tá, então pode ver aqui bastante coisa bem legal. Olha aqui pra participar, convidando o seu público aí interessado a participar do seu grupo de Telegram, tá, pra receber aqui, ó, dicas incríveis e tudo mais, ó. Então tem a imagem pro Storbs, né, feed no caso, ou do Facebook também, né, ali, e também você tem pros Storbs, então nesse aqui, nesse caso seria pros Storbs, tá, então já vem também aqui, ó, aí que legal. Tá, então aqui, ó, logo mais aqui você tem os posts pra postar no mês, então você pode seguir aqui uma, 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 como é que eu vou te explicar, uma agenda, todo dia você vai ter posts, você pode se programar aqui pra postar, por exemplo, hoje, esse aqui de manhã, posta depois de tarde um outro, né, o bom é sempre você tá postando seguidamente na tua rede social pra criar um bom engajamento, então olha só aqui, ó, você vai escolhendo aqui, ó, tem todos esses pra este mês, tá, então aqui, vou mostrar o que tem, novidades e marketing digital, que é a minha área específica, então vai mostrar as novidades da tua área aqui, posts pra você, né, então você vai tá aqui, ó, tá atualizando aqui, carigando, capas de destaque do Instagram, então já tem prontos aqui, ó, capas, você não precisa nem criar, já tem prontinho aqui, só clicar em cima, ó, clicou em cima, já vai ali, pode editar, tá, então você clica aqui, tá, pode indicar pra algum amigo e tal, é bem legal, pessoal, aí tá prontinho, tá, copiar o texto se você precisar salvar também, então olha só, estamos de férias, sugestões do dia, que é bem legal também pra você manter seu cliente informado, então informativos pro cliente, aqui, ó, não esqueça, ó, curtida, tal, 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 beleza, ó, seja um novo parceiro, tá, compartilha, compartilhe e inspire um cliente, é, vira é o melhor em média, então são posts mais engraçados, né, pra você postar aí, vamos aqui, dicas para os seus clientes, então, ó, dicas, nosso negócio é cuidar de você, tá, tem muitas coisas legais, olha aí, ó, então aqui, claro, se você gostar do aplicativo, eles vão te fornecer aqui um número aí, de x, de postagens gratuitas, tá, pra você testar, ver se você é adequado aí, se você vai achar bem bacana, se vai criar engajamento também pra tua conta, se você vê que é bom, depois você pode estar solicitando e vendo os planinhos, que são valores também bem baratinho também pra você usar esses posts, ou usar, no caso, o aplicativo, tá, vendas mais com posts promocionais, olha só, os posts da semana, de semana do Brasil, então já estavam todos atualizadinhos aqui, ó, então é tempo e dinheiro, pessoal, então você não precisa ficar criando os posts com o conteúdo já, já estão tudo pronto aqui no aplicativo, olha só, novidades para os seus clientes esse mês, pagamentos, fórmulas de pagamentos, olha, é bem completo, né, mais nessa sessão, aproxime-se dos seus clientes, tá, então, muito legal, olha aí, ó, muitos posts, tá, vou escolher um agora aqui, pra mim publicar, pra mostrar pra vocês, tá, vamos lá, ó, vou colocar aí no feed, tá, então, beleza, vai ir abrindo lá, meu Instagram, beleza, vou dar um avançar, vou dar um avançar, e aqui, vamos ver se ele copiou aqui, é só colar daí, né, mas pra vocês geralmente já vai ir lá no Instagram, você só vai clicar em cima, vai colar, olha aí, já tem o texto aqui, ó, beleza, e você pode mudar também alguma coisa, se você quiser mudar alguma coisa do texto aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, quero alterar aquilo que tem o, esse, aqui do aplicativo, vou colocar a hashtag meu nome, tá, então aqui, ó, beleza, o mais eu vou deixar assim, beleza, então, olha só, e vou simplesmente clicar em compartilhar, olha aí, já vai aparecer aqui, ó, tá aí, ó, tá, então, beleza, beleza, olha, ah, saiu com a marca aqui, né, não tem problema, tá, mas se você quisesse, por exemplo, esconder essa marquinha do aplicativo, você podia fazer diferente, tá, então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou excluir esse post, pra me ajustar, e mostrar pra vocês como que se pode fazer, então, também, pra não ficar aparecendo ali, se você, no caso, não quer, né, então, olha só, vai clicar aqui, vamos lá em post novamente, vamos só ajustar, a gente vai fazer o que? Vamos ajustar, claro, então, vai abrir lá o feed, ó, abriu aqui, pessoal, ó, só vai fazer o que? Vai puxar um pouquinho pro lado, aí, ó, já não vai aparecer, olha aqui, ó, é só tu ajustar, ó, vou dar o avançar, vou avançar novamente, e agora não vai aparecer, vou colar o textinho, vou fazer aquela troca que eu sugeri aqui, no meu caso, vocês fazem se quiserem, né, beleza, aqui, ó, tá, compartilhar, então, agora vamos ver, vamos ver, olha só, já tá aqui postado, e não tem, lá na lateral, não apareceu agora, tá, as informações de onde tu pegou a imagem, ou do qual aplicativo tu tá usando, se você não quiser mostrar, então, é essa forma aí que tu vai fazer pra ele não aparecer, beleza? Uma ideia, tá, você vai lá, tá no post aqui, ó, teu, que você publicou, vem aqui no teu post, pra não perder, não ficar gastando post, tá, à toa, você vem aqui, clica no, aqui, e vai compartilhar nos teus stories, ó, pronto, pessoal, olha aí, ó, compartilha aí, ó, envia, e compartilhar, uma ideia pra você não ficar gastando os seus, suas postagens, tá, porque no caso, se você postar no feed, ou ir lá e pegar outro pros stories, já vão consumir dois posts, tá, então é isso aí, pessoal, queria mostrar pra vocês hoje esse aplicativo, porque tempo é dinheiro, então, nesse aplicativo já vai ter, deixa tudo prontinho, dá tudo na mão ali, as artes, o conteúdo e tudo mais, pra você criar engajamento, e ter todo dia já posts preparados, prontinhos, pra você utilizar, gostou da ideia? Então, se você gostou já do vídeo, se você gostou desse vídeo, dessa ideia, comenta aí na descrição do vídeo, deixa seu like também, que ajuda o canal a crescer, tá bom? E pra crescer cada vez mais juntos, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve lá no canal, porque toda semana tem vídeos legais aí pra você aprender algo aí com nós, tá bom? Então, eu fico nessa, eu aguardo você como inscrito já no próximo vídeo. Muito bem, pessoal, agora você tá no card final, e olha só, mais uma vez eu vou te pedir, então, que você agora se inscreva no canal de novo, tem um botãozinho ali do lado, mais fácil ainda pra você clicar ali, é só clicar ali e se inscrever, e agora tem outros dois vídeos, duas sugestões pra você continuar vendo os vídeos no meu canal, tá? Então, eu tenho certeza que algum desses vídeos aí vai ser legal pra você, vai ter algum conteúdo bacana e você vai aprender alguma coisa, tá? Então, clica aí nos vídeos aí, continua assistindo, tá? E até o próximo!